Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar para vocês o vídeo dos favoritos do mês de maio de 2013. São os produtos que eu mais usei, os meus preferidos, aqueles que se destacaram nesse mês para mim, tá? Começando assim, para a preparação da pele do rosto, eu vou começar a falar do BB Cream da L'Oreal. Esse BB Cream é muito bom, ele diminui os poros, as linhas de expressão, então ele prepara bem a pele para receber a sua base. Corretivo, eu comprei esse daqui em Dice Berenice e eu tô gostando, ele é bem legalzinho, fácil de espalhar, não acumula, é desse jeito. Tem um cheirinho bom. Então, nos olhos, eu tô usando esse lápis preto da Tracta, também é muito bom, não escorre. Essa máscara de cílios da Avon, que é o Super Curler Ashes, a escovinha é assim, ó. Então, dá uma curvada boa nos cílios. Eu que tenho cílios grandes, até parece que eu tô com cílios postiço. Como contorno, eu tenho o da Vult, que é o contorno iluminador, mas ele tem muito brilho, então durante o dia eu tô usando esse pó da Natura, que ele é num tom mais escuro do que o da minha pele, então ele funciona como contorno pra mim. Como blush, eu tô testando uma palhetinha da Jasmine, que tem seis cores de blush. Então, são blushes pra toda ocasião. Muito legal. Sombrinha, a sombrinha que eu tenho mais usado é essa da Vult. Ela é número 4. E ela tem um marronzinho e um pérola. Então, ela é muito versátil. De batom. Tô usando dois batons preferidos da Coloss, ou Coloss, não sei como é que fala. Um é esse, que é o Baunilha Matte. Pra mim, ele funciona como um nude. E esse aqui, que é o Vermelho Matte. Eu ouvi a Camila Cabral falando que esse batom é igual o Rubio da MAC. Como eu não tenho nenhum MAC ainda, fui do Coloss. Pra tirar a maquiagem, eu tô usando esses lenços de limpeza hidratante da Niva. São muito bons, tem um cheirinho muito bom. Tira bem a maquiagem e deixa a pele já um pouco hidratada. Eu tô testando uma amostra grátis de um creme da Rock, que ele... Serum Lifting Flash. E promete, assim, um efeito lift imediato. E realmente, ele deixa a pele muito macia, bem esticadinha. Ele é muito bom. Pra mim, que já passei dos 30, né? Já tenho que começar a cuidar mais da minha pele, das linhas de expressões. Então, quando eu encontrar esse creme na viagem que eu vou fazer, provavelmente eu vou comprar, porque ele é muito bom. E o meu perfume preferido desse mês tá sendo 2&2, da Carolina Herrera. Não dá pra descrever o cheiro no vídeo, mas ele é um cheiro fresco, não é forte, não é doce. E eu gosto muito. Então, é isso, meninas. Esses foram os meus produtos favoritos desse mês. Claro que eu usei mais coisa. Mas aí, os preferidos desse mês, aqueles que eu usei com mais frequência, foram esses. E é o que eu queria passar pra vocês. Então, até o próximo mês, no próximo vídeo de favoritos. Tá bom? Um beijo! Um beijo!